Fala galera, aqui quem fala é Paitão, tudo certinho com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje não é modo carreira, quer dizer, é modo carreira, mas não é o do Blackburn Rovers hoje a gente vai fazer um negócio diferente, eu tava assistindo a série Bem-vindo ao X-Hum aquela série lá do time do Ryan Reynolds, lá da sétima, quinta divisão, sei lá qual divisão da Inglaterra e aí eu fiquei pensando aqui, como seria se eu investisse um bilhão de euros no X-Hum no meu modo carreira aqui no FIFA 23, e não só isso seria muito fácil investir só um bilhão de euros e contratar os melhores jogadores do mundo, obviamente porém, eu quero fazer um negócio diferente, eu vou contratar só joias, só jogadores novos joias escondidas dentro do FIFA, talvez você não conheça todos, né eu vou investir um bilhão de euros no X-Hum e quero ver como é que esse time vai se desenvolver aí na Premier League, tá? Bem louco! Antes da gente começar o nosso vídeo, eu tenho que pedir pra você se inscrever aqui no canal se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao canal do Paidão aqui é tudo sobre FIFA e futebol e brincadeira e zoeira é aqui mesmo, faço lives aqui no YouTube, tem aí shorts espalhados por aí no mundo afora tem TikTok também, tem, ó, tá tudo aqui embaixo aí, se inscrevam no canal aí que a gente tem uma metinha de 10 mil inscritos então, ó, deixa o seu like também, comentário se você curtiu ou não curtiu o vídeo todo tipo de crítica é muito bem-vindo aqui pra gente, tá bom? Segura o regadinho também aqui pra você, se você tem Discord, curte, bater papo com a galera link da descrição tem Discord e o Paidão, tá? Só entra lá que você é muito bem-vindo sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo tamo aqui, vou criar, trocar um manager real e eu vou colocar um manager que eu acho que ninguém aqui conhece na vida que é o pai do Lewandowski, que é o Marius Lewandowski brincadeira, né? Não é o pai do Lewandowski, mas fica aí a sugestão, né? vamos selecionar o Marius Lewandowski eu vou trocar de time a gente vai começar, não na Premier League, mas na segunda divisão do campeonato inglês aqui vou jogar no lugar do Convertido, vou colocar aqui o nosso querido Wexham tá aqui o nosso querido Wexham vou avançar e aqui começa a brincadeira aqui é euro, né? falei que é euro comparação financeira, sim! nós queremos injetar um bilhão de euros aqui nas crianças bora começar nosso jogo, então? aqui a gente tem as copas, né? vou selecionar qualquer uma, quer que paga mais a gente não vai precisar dos olheiros porque a gente já tem os caras que a gente quer contratar, né? eu particularmente já fiz meu dever de casa aqui pra vocês só terem noção um bilhãozinho temos aqui investido e vamos começar atrás das nossas crias, né? o que eu vou fazer aqui? eu vou buscar todos os jogadores primeiro e aí depois eu mostro pra vocês aqui na nossa central de transferência os caras que a gente vai contratar, tá? então vamos lá os crias e os caras adicionei a nossa central de transferência eu vou mostrar pra vocês agora então beleza, ó no gol a gente tem o Martin Van de Voort aqui tem o Arnal Martínez na lateral direita o Antônio Silva, zagueiro do Benfica Scalvini, 18 anos, da Itália, né? do... esqueci o nome do time mas da Itália Alejandro Baldeiro, do Barcelona Martin Baturina, 19 anos também, do Dinamo Zagreb Pablo Gavi esse é o cara, acho que, mais caro do nosso elenco eu sei que todo mundo conhece ele a gente sabe do potencial dele mas pela idade ele vai entrar nesse bolo aqui 17 anos, não tem como ele não entrar Sucic, Lucas Sucic 19 anos no Red Bull Salzburg Popesco, do Rams... eu não sei falar Hermannsted não sei falar o nome desse time da Romênia e o Sofa Mokoko, do Borussia Dortmund todo mundo já conhece também Antônio Nusa, pra finalizar aqui também vai jogar na nossa outra ponta beleza? então esses são os jogadores que a gente vai contratar vou começar contratando pelo goleiro vou delegar tudo contra aqui eu sei do valor deles, então já vou agilizar aqui o processo já pra gente facilitar opa, já tem multa rescisória então beleza, daqui a pouco eu negocio com o Arnaldo Martinez 11 milhões também ele vale então beleza, os caras que já tem multa rescisória já facilitam o nosso processo aqui temos três então, o Martínez o Arnaldo Martinez ganha 11 mil vou delegar aqui já vou oferecer oficial em 19 aqui ó, 45 retira, que eu já fiz caca aqui já tô fazendo caca já Fábio Gavi, delegar, quanto que ele ganha? o Gavi ganha 18 mil 30, vou oferecer 54 aqui o Nussa, a ideia é 2 vou começar oferecendo 10 aqui no 30 fechou bom, aqui a gente vai avançar os 10 em andamento uma rejeitada porque eu fiz errado mas daqui a pouco a gente já coloca todo mundo no seu lugar ali né bom, a gente já tem acordo com dois times que o Popesco ganha 7 mil vou começar oferecendo 10 e 23 aqui e o Scalvini delegar aqui 10 e vou colocar 25 aqui temos acordo com mais um jogador que é o nosso coleiro Martin Van der Boer ah, já vou oferecer aqui 20 mil porque ele não deve receber mais que isso e 40 aqui né aceita, ó o Nussa já aceitou o Borussia também aceitou então, ó já temos a nossa primeira contratação que é o nosso querido Nussa o Batorina também aceitaram a oferta o Mococo também aceitaram a oferta o Batorina, eu vou te dar 10k o Mococo aqui daí ele já é mais caro já vou oferecer 20 e vou oferecer mais que 50 aqui ó, todo mundo tá aceitando as propostas, hein beleza o Gavi aqui já vai ser o nosso melhor jogador o Sutit ganha 14 mil ganha bem vamos delegar aqui 30 oferecer mais que 50 para o Sutit para ele vir, né Antônio Silva eu vou delegar também vou oferecer 10k 20k 27 ganhou o Baldeir colocar 50 mil e 80k para não ter erro do cara não querer vir, né o goleiro aceitou o Skovini aceitou e o Pesco também aceitou beleza então 3 jogadores aceitaram a oferta pra gente galera, descobri que eu contratei o Popesco errado sei que até que evolui bem, cara mas não é esse aqui que a gente vai contratar, cara meu Deus do céu Otávio é um Popesco, beleza eu achei barato até demais esse cara, velho esse cara tem bastante Popesco na Romênia, né deve ser um nome bem comum lá preciso uma caquinha aqui então vamos atrás do Popesco certo, né agora sim a fera para o Pesco vamos delegar a compra ele vale 4 milhões vamos oferecer 5 e 9 aqui o Moukoko aceitou a proposta perfeito chegou o nosso centroavante aí que vai ser o artilheiro do time agora vamos contratar de novo aqui o Arnal Martins agora que está disponível vamos oferecer o valor certo que ele ganha, né carreira internacional, beleza propostas aceitando o Sucic e do Baldeir o nosso meio já ficando bem mais recheado agora falta só 3 posições, né o zagueiro, o lateral direito e o outro meio ali a gente vai ter que renegociar com ele Antônio Silva aceitou Otávio também aceitou, beleza agora a gente conseguiu contratar o Popesco certo vou delegar aqui, Popesco você vai ganhar 11.025 aqui mas chegou o nosso lateral direito agora vamos lá, vamos arrumar o time aqui Antônio Silva chegou aqui o Martínez chegou aqui falta só o meia e o Popesco correto, né aí, ó dinamos a greve já aceitou 6 milhões e delegar contatação, né cara, vamos oferecer 15 mil ofereço mais que 25 Batorino aceitou chegou o nosso segundo meia nossa aceita pelo Popesco, 4 anos, tudo mais então o nosso time ficou assim, rapaziada o goleiro Van der Voorn no gol Baldeir na lateral esquerda Silva, Antônio Silva e Scalvini a dupla de zaga Bernal Martínez lateral direita no meio, Baturina, Gavi e Suciti Popesco no lado esquerdo, Mococo no nosso centroavante e Nusa, nosso ponta direita, tá então beleza, como é que vai funcionar aqui só pra explicar pra vocês eu vou simular 3 temporadas pra ver até onde a gente vai nessas 3 temporadas, tá a gente tá começando na 2ª divisão teremos mais 2 temporadas pra gente chegar até, sei lá o My Champions ou até mesmo o título da Premier League talvez a gente simule até mais mas vamos ver como é que vai saindo aqui no início vamos tentar simular só 3, tá até pra gente ver o quanto esses caras podem evoluir, né então, vamos lá simulando aí pra ver como é que tá indo encerramos aqui confesso que eu não sei o que que deu aqui, tá porque eu simulei e saí de perto justamente pra não saber o que aconteceu mas vamos lá como é que será que ficou a satisfação da diretoria com a gente é boa a gente tem 8 e-mails aqui a 2ª divisão aqui do campeonato inglês nós fomos campeões com 32 vitórias 11 empates e 3 derrotas apenas então a gente sobrou os campeões sem muita dificuldade melhor ataque, melhor defesa do campeonato tá bom, hein que azar tá bom vamos ver aqui quem foi artilheiro do campeonato Mucoco, artilheiro com 27 gols seguido ali pelo Jackson, do chefe do nosso time Satchit 15 gols em 44 e o Popesco também 15 gols em 44 partidas deixa eu ver se tem mais alguém que aparece aqui não, né só esses 3 caras se destacaram na assistência nós temos o Gavi com 13 assistências o Balder com 7 o pessoal do Barcelona aí dando bastante assistência tem o Baturina com 6 Satchit também com 6 ver que mais é só esse pessoal aqui e no gol Van der Vort eleito 20 jogos sem sofrer gols essa zaga foi bem aparentemente eu acho que a gente não teve nenhum problema aqui no elenco vamos ver esses caras quanto eles evoluíram agora, né Van der Vort 78 evoluiu 5 o Balder evoluiu 5 também 81 nossa dupla de zaga o Silva evoluiu 5 também o Scalville evoluiu 4 mas ele se lesionou volta acho que em breve já, né aqui o Arnald Martínez evoluiu 6 Baturina evoluiu 6 também ótimo o Gavi evoluiu 4 o Satchit evoluiu 5 o Popesco evoluiu 6 Lusa evoluiu 4 o Coco evoluiu 6 também máquina de fazer gol pelo jeito do Coco isso aí, cara então a gente vai chegar com moral na Primeira Liga já subimos sem problemas nenhum vamos pra segunda temporada agora já na Primeira Liga, né visando se classificar pra Champions, né é isso que a gente pensa vamos lá então bom, pra essa segunda temporada eu acho que eu não vou contratar ninguém aqui eu sei que vários jogadores do meu time saíram, né jogadores se contratam e tal eu sei goleiro reserva aqui no caso então o que eu vou fazer? eu vou contratar um goleiro reserva eu tenho zagueiro reserva aqui também? tenho, tenho zagueiros reservas aqui não tem problema procurei um goleiro aqui também de 19 anos Tobias do Légia Varsova Keper Tobias é, ele é um goleiro bem baratinho ele não é goleiro muito caro não deixa eu oferecer aqui 3,5 inicialmente vai ser mais que 5,5 aqui só pra gente ter um goleiro reserva, né não tem nenhum tipo de problema já aceitar aqui vou aceitar a proposta vou delegar aqui vou oferecer 4 e 8 aqui só pra ter o cara mesmo aí, aceitou, beleza tudo certo então todo o nosso time de jovens tá montado com goleiro jovem reserva também bom, já arrumei tudo que tinha pra arrumar aqui alguns jogadores estavam com o contrato vencendo, né vamos ver quais são só os objetivos que a diretoria pede contrato de um jogador da base, tá contrato de um jogador jovem a gente já fez isso consiga 3 lucros de venda de jogadores dentro dessa temporada evitar rebaixamento chegar às oitavos da FA Cup tá, beleza então vamos lá vamos simular a agenda simula tudo e boa sorte pra nós, né terminamos aqui a simulação como é que ficamos aqui na classificação? então, vamos em nono na primeira temporada da Premier League não é ruim eu esperava um pouquinho mais mas também eu entendo que é a primeira vez que a gente tá jogando o campeonato tá, vamos lá então a gente ficou em nono colocado aqui vamos ver como é que ficou aqui na questão de artilharia e tudo mais os números dos jogadores Mukoko artilheiro da Premier League isso é bom 28 gols em 38 partidas só o Mukoko em destaque aqui mesmo na artilharia nas assistências Sucic tá com 13 assistências tá, lá embaixo tem o Silva é o Antônio Silva? o Antônio Silva deu 6 assistências é um zagueirão vou ver aqui a questão do elenco quanto eles evoluíram cada jogador olha aí o nosso goleiro Vannevarth evoluiu 3 Tobias evoluiu 1, né ele se reserva mesmo o nosso Baldera evoluiu 4 já tá com over de 86 Calvani evoluiu 5 com over de 79 isso aqui é ótimo próxima temporada promete o Antônio Silva com 83 evoluiu 3, ok o Arnal Martínez evoluiu 4 o Batorina evoluiu 3 o Gavi 87 19 anos, meu Deus muito bom o Sucht evoluiu 4 over de 84 o Pesco evoluiu 5 over de 82 o Nuz evoluiu 3 tá com over de 7,6 e o Mukoko evoluiu 6 tudo bom deixa eu delegar a renovação dele aqui bom, já fica feliz com a gente também vamos avançar aqui até o fim da temporada beleza, então o resumo da temporada a gente ficou no ano colocado na quinta fase da Emirates quartas de final da Copa Curabau e fase de grupos da Copa Continental bom, então vamos simular a nossa terceira temporada aqui com o pessoal da base vamos vir aqui pro calendário e já vamos direto aqui pra pro final do campeonato simula tudo e bora pro jogo terminamos aqui a nossa terceira temporada simulamos ela temos 9,5 vamos ver aqui a nossa classificação geral do campeonato nós ficamos em décimo colocado dessa vez temos uma colocação abaixo da temporada passada campeão foi o Spurs então a gente teve 12 vitórias 17 empates mas o segundo time que mais empatou meu Deus do céu a gente tem 3 vitórias a mais faz 62 você vai pra sexto colocado 3 vitórias a mais apenas teve um bom ataque uma defesa não tão efetiva vamos ver aqui informações estatísticas dos jogadores o Coco ficou ali na quinta colocação dos artilheiros com 20 gols Popesco com 14 Gavi com 13 dessa vez foi mais dividido né a artilharia assistência aí temos o Tite com 11 o Gavi ele apareceu com 7 Popesco apareceu com 6 no gol o nosso querido goleirão o nosso goleiro Vanervaert ficou em décimo segundo com 5 jogos sem sofrer gols beleza vamos ver aqui a evolução do elenco aqui o Vanervaert evoluiu mais um então 8-3 pro nosso goleirão o Tobias evoluiu 2 aqui o Baldel evoluiu mais 3 89 o Scalvinho evoluiu mais 2 com 81 o Tóvis Silva não evoluiu estacionou no 8-3 Martínez Arnal Martínez evoluiu 1 o Gavi não evoluiu Baturina evoluiu 1 pra 81 aqui o Sutit evoluiu pra 86 o Nuz evoluiu 2 pra 78 ele quer sair do time né o Popesco foi pra 86 evoluiu 3 evoluiu bastante o Popesco aqui hein olha aí ó 3 temporadas o cara já tá em 86 o Mucoco evoluiu 3 e tá em 90 já já tá considerado um dos melhores do mundo aqui o Mucoco hein bem interessante cara eu vi aqui que o Nuzza quer sair então eu acho que vou simular mais uma temporada eu vou vender o Nuzza eu vou atrás de um jogador vou pegar da lista aqui tá só que daí eu vou apelar também ele mantém o nível do time ali alto tá então beleza a gente ficou em décimo a gente se manteve ali na Premier League né mas agora eu vou forçar isso aqui pra ver se a gente consegue pegar boas colocações aqui até porque a gente vai precisar contratar jogadores então eu acredito que vou ter que forçar aqui algumas posições vamos lá então bom então pra gente bom então pra gente pensar em voos maiores aqui com esse time precisamos de peças mais contundentes o que eu vou fazer aqui o Nuzza quer sair porque quer sair do time né já já entendi isso já tentei renovar o contrato tem umas 500 vezes vamos tentar negociar o Nuzza aqui agora a gente tá com poucos jogadores no elenco vamos lá central de transferência só essas três posições tá Vardio eu vou delegar a compra oitenta e cento e dez vai camavinga tudo no verdadeiro mas podemos negociar diretamente se você pagar multa rescisória que isso cara 217 milhões a multa rescisória do camavinga ah ele só vende se pagar multa rescisória nossa senhora saca também muito caro né muito caro saca vou tentar uma do IK aqui do Chelsea tem três aí ó beleza já é bem melhor pra gente aqui uma do IK delegar compra quarenta e nove e oitenta e cinco mas eu preciso de um meia não sei quem e pra posição no meio ali eu vou buscar o Rovella Nicola Rovella trinta e quatro beleza adicionar central de transferência beleza beleza delega compra quarenta e nove fechou vamos aqui essa aí vamos delegar aqui a negociação começar a provar pelo menos de vinho vinte e dois bom se o Antônio noza não quer ficar né tudo bem entendi noza entendi mudo é que já veio aceitei delega já aceitou aqui nega fechou três contratações pontuais ali que a gente tá comprando aparentemente vai dar tudo certo proposta aceita maduí então já vai chegar aí pra tirar o musa ali da posição dele Nicola Rovella também já chega perfeito beleza varda também veio aceitou já fizemos grandes contratações agora sim agora eu quero ver se a gente vai ganhar esse negócio ou não bom então eu vou simular aqui o resto da temporada ver se vai ser a última temporada vamos ver se a gente consegue chegar a voos maiores aqui na Premier League gastamos aí duzentos milhões em contratações ações boas hein pra acertar o nosso time vamos aqui pro calendário valendo aqui a brincadeira vamos ver se a gente consegue ir longe agora terminamos a nossa simulação da última temporada aqui com o Exxon tivemos o último mês meio conturbado em três empates e uma vitória vamos ver como é que estamos aqui no geral e a diretoria não tá feliz com a gente vamos lá vamos ver que ficamos em terceiro colocado porra aí já ficou bem melhor hein pô se não é aqueles três empates hein três empates vai pra vinte e quatro vitórias pô a gente ficava em segunda colocação hein pô diretor vocês estão bravos com a gente pô então ficamos aí em terceiro colocado com vinte e uma vitórias onze empates e seis derrotas apenas sessenta e quatro gols feitos quarenta e três gols tomados tá legal não tá ruim não hein vamos ver aqui como é que ficamos em questão de artilharia Haaland artilheiro Sucic com dez gols ali pareceu o Mokoko com 16 só esses dois na assistência temos Maduek com oito assistências Gavi com sete quem mais aparece aqui só os dois também sofrer gols ó o Vanewer já foi pra terceiro goleiro sem menos sofrer gols isso aí pra gente é ótimo vamos ver o nosso elenco aqui questão de evolução quanto que cada um evoluiu então ó o Maduek evoluiu mais um 84 geral interessante aqui o Tobias mais um também o Balder fixou no 89 mas eu acho que nem precisa mais né aqui ó o Vardel subiu dois Antônio Silva subiu mais um um Calvini também subiu mais um aqui o Arnaldo Martini subiu mais um também 87 o Gavi evoluiu um o Rovela evoluiu dois 86 o Baturina evoluiu um também o Sucic evoluiu um 87 o Pesco evoluiu um Maduek evoluiu um tá legal o Mokoko evoluiu um também não conseguimos conquistar nenhum título da Premier League também não consegui quer dizer conseguimos conquistar acesso para a Champions League agora né porém eu acho que dá para vocês terem uma noção como esses jogadores podem evoluir para mim uma grata surpresa o Pesco evoluiu até 87 o Sucic também eu evoluiu evoluiu muito bem o Martinez ali na lateral direita e o Balder também na lateral esquerda me deixou bem me surpreender assim com a evolução que eles tiveram aqui no banco de reserva o Scalvini ele vai evoluir ainda mais mas eu preferi contratar um zagueiro que o Vardio aqui todo mundo já conhece ele só para a gente ver aonde a gente consegue chegar nessa última temporada mas aqui o Scalvini também evoluiu muito bem em 3 temporadas ele evoluiu um overall de 12 então é bastante coisa Baturina também é uma opção bem interessante ele é mais ofensivo mas aqui a gente deixou ele mais defensivo talvez se eu tivesse colocado opções mais ofensivas para ele talvez ele teria evoluído muito mais então ó a intenção não é a gente conquistar títulos claro que se a gente conquistar é legal mas sim ver até aonde esses jogadores podem chegar tem várias opções aqui jogadores baratos e desconhecidos para você contratar no teu modo carreira aí beleza galerinha eu vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo se curtiu deixa sugestões aqui no comentário coloca aí o que vocês gostariam de ver vou fazer mais experimentos aqui com o FIFA 23 jogadores mais velhos espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo mais uma vez eu vou ficando por aqui não se esqueça também aqui no link da descrição tá o Discord de Urpa então entra lá para a gente bater um papo eu aviso quando eu faço lives aqui no YouTube tá bom um forte abraço para você e até o próximo vídeo tchau 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 tchau